bom dia boa noite boa tarde pessoal aqui quem fala gudu opa acho que falei errado é bom dia boa tarde boa noite aqui quem fala gudu sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal se você não for inscrito vai lá cara sério vai lá no youtube cara e coloca sim tudo oficial no pesquisar e clica lá certo provavelmente se esse canal ainda existiu vai ser uma foto minha assim de óculos mesmo que seja gudu outra coisa se tivessem gudu oficial cara e uma foto assim de fundo mesmo que pode ser com oficial com 2L no final oficial com 2F tá oficial com 2A ou gudu oficial com 2G na frente tá vocês procurem por gudu oficial aí se inscreve lá no canal beleza o canal é simples tem esse cara de óculos tem aqui o finalzinho né e também lá na fanpage do facebook facebook.com barra gudu oficial se você tá assistindo esse vídeo aqui diretamente pelo meu canal eu já falo pra vocês darem uma olhada aí no twitter e no instagram e me seguirem nessas mídias sociais beleza bom galera hoje eu vou fazer um teste aqui no coliseu tá e como vocês sabem eu habilitei aí finalmente o corvo negro só que ele ainda falta itens para pegar grau nível 4 tá falta essa empalador aqui né falta um item e eu não consegui liberar esse item aqui fazendo as missões aqui tá infelizmente não deu boa é como ela não tem stun eu vou fazer o teste aqui no lugar de um herói que já não tinha isso espero que mude bem mas eu não sei tá então vamos ver aí o que vai acontecer aqui vamos ver aqui se eu acho algo mais perto de 600 642 lembrando que a diferença de poder ali vai ser realmente mínima né ou máxima tá eu não sei ainda aqui acabei de ganhar mais 10 mais 10 gemis e vamos embora para jogador free account assim é bom ganhar gemas né ó 42 foi o melhor por favor eu tô gravando esse vídeo aqui mais pra com uma forma de teste mesmo do porvo ali e então foi 42 o menor né vamos ver se eu consigo achar o 42 de novo opa 41 ó esse daqui também também parei eu não sei se eu vou ganhar porque é tudo automático mas vamos ver se vai dar boa tá o outro time lá é tudo 33 né então vamos ver se vai dar boa o único grau aqui que eu tenho é esse personagem vamos tirar aqui vamos colocar o personagem noob aqui então já tô tirando aqui o poder deixando bem pareio mesmo e vamos ver se vai dar boa galera eu não sei não hein mas talvez eu ganhe por leve então vamos só testar mesmo tá eu não sei se vai dar certo e aí, por favor, força 90% ataque mágico aquele que irritar por primeiro que eu acho que eu já vai fazer olha lá ela já tá dando esponja deu o veneno lá já matou beleza já foram 2 é tá equilibrado por enquanto vai vencer aqui o diferencial aqui vai ser ela matou o healer ah já era cara A que vai receber a cura Ah, fechou É, o healer lá, cara Realmente valeu a pena Porque ela espancou o healer, entendeu? E Tomei veneno, né? Então acho que valeu bem a pena nessa questão Seria bem interessante Se não tivesse o bombinhas ali Mas enfim Porque ele foi um dos que morreu Dá pra conferir isso no replay Depois vocês voltam o vídeo aí Pelo menos eu acabei interpretando assim Tá, o bombinhas aqui Ele acabou levando a pior Tá, infelizmente Que é aquilo, vai contando a sorte Se o cara tem o mesmo personagem Ou que time, cara Igual que você tem Cara, vai contar a sorte mesmo Não tenho o que alegar Porque O poder é do mesmo, cara Praticamente, eu ganhei por 200 de poder a mais, sabe? Então eu acho que eu não considero isso Uma batalha É tipo Ah, foi a habilidade dos jogadores Não Eu quero chamar um pouquinho mais de poder ali O veneno não pegou Eu tô com um personagem mais fraco Porque ele tá Mas os levels estão todos mais altos Que aquele outro cara E realmente ali O corvo negro aqui Ele tá grau 3, né? Não grau 4 Como os outros, tá? Deixa eu confirmar aqui, cara Qual é o grau que tá A prima aqui A prima dona, né? Ah, tá grau 5 Beleza É o healer, né? Fala pra caramba, hein? Vai sair Beleza, vamos lá 486 Começa a ficar mais difícil, tá, galera? Vocês podem ver aqui, ó Que o poder Do personagem aqui, ó É bem mais alto que o meu Ou equiparado, tá? 96 94 Ó 76 Acho que 76 Foi o menorzinho lá, né? 76 Vamos ver 476 Tá, começando a repetir, cara Deve ser mais prático Isso daqui, cara Porque volta e meia Caiu Caiu Outro 476 476 487 487 487 487 Ó De 5 mil Ó 5 mil de poder 477 Pelo menos Mas acho que eu vou pegar Essa daqui Para 7C, né? Todos level menor Ela tem 2 stun aqui 3 stun Para o personagem Mas ela vai demorar E o Hora Alto da Luz, cara Por ele ser um herói Muito forte Ele talvez De trabalho, hein? Ainda não sei Vamos testar aí, né, cara? Hora Alto da Luz Porque vai bater nele Ele vai encher muito rápido A mana, né? Mas Vamos ver Que vai dar, cara Tá bem equilibrado O poder aqui De ataque, vamos ver Já ocupou imune Ela tomou o stun Tomei o stun também Normal Tomei o presentinho Ele já rodou Cara, se não matar O Hora Alto da Luz Ele vai dar prejuízo, hein? Recebi um healer Aqui, beleza Aqui a cura Tomou o presentinho Lá na cara Já se ferrou Ele vai curar Nossa, cara Ele atacou errado, né? Daí ela se cura Ela tá sempre pegando O herói healer, cara É, vai morrer Porque daí Ela garante a vitória Aqui Então tá sempre dando Aquele comecinho maroto ali O começo tava Equivalente Mas assim Eu tô mais fraco Nesse começo Justamente porque Eu não tenho Esse dano, cara Esse dano que falta ali Com É O personagem Pois ele Acaba Não tendo Um item, cara Então realmente Dá pra sentir Essa deficiência Ainda na estratégia Por mais que tenha 200 pontos na frente Você acaba Tipo, os caras Tão tudo level 33 E tão fortes Aí eu quase rodei Vamos ver aqui Ó, 320 Tem que dar 270 320 É o menorzinho 325 317 317 Ó, mas o valor Tá quase, cara Tá bem De diferença Todos level 36 E tal Tem dois personagens Aqui que daria Pra tentar enfrentar Mas são quatro Então vai dar um ataque Muito mais hardcore São quatro personagens Femininos Vou ver se eu consigo Uma taxa menor Aqui Ó, level 38 Ó, level 36 Daqui é forte, hein Mas tem um level 14 Lá Ó, 316 Cara É o mesmo, eu acho Não Aqui dá 470 Agora eu já me perdi, cara Tá, eu vou tentar Atacar esse daqui Vamos ver o que acontece Porque eu me perdi Enfim É mais que 400 pontos Diferença É pouca coisa Vai vir uma arqueira Vamos ver qualquer arqueira Que vai se sobrecarregar Ó, ele dá o escuro Primeiro ali Ó, já Ó, tomaram um presentinho Na cara Ah, já era, cara Mas vai receber a cura antes Daí ele vai se ferrar É, aqui vai ser difícil Porque Tomou o dano Se ela tomar mais um Ela vai deitar, cara Porque Tá recebendo muito dano A primadona deles Dela lá, no caso E ela recebe mana, entendeu Então vai vencer aqui Ó, aqui deu o dano maior Não, já era Isso dali eu não entendi Mas ela tomou Ela deu o dano aqui O especial da primadona Tá valendo também, cara Aqui deu ruim Realmente É óbvio que não vai dar pra ver, né Mas enfim Tomaram o stun ali O presentinho foi bem entregue E já era, cara Stunou, fodeu, entendeu Não tem o que fazer Cara, eu não stumo Infelizmente Tô ganhando por questão do level E realmente 200 de poder Tão fazendo uma diferença Muito grande Muito grande Vamos ver, ó 175 foi o menor Ó, já começa a vir um pessoal Com 7k de poder Daí eu tenho Não, eu não me responsabilizo Tá 168 foi o menor Ó lá 160 Vamos pegar o menor aqui ainda 160 foi o menor E ainda com poder bom, cara Eu achei pelo menos Aquele poder bem bom Então, assim Essa Ó lá 162 Mas o 160 ali Tá maneiro Dá pra Deitar o O inimigo 164 Ah, que sono É, aqui tem que ter mais paciência mesmo Mas vocês podem adiantar o vídeo Ou terminar de assistir por aqui mesmo, tá Não se esquece de curtir Compartilhar Se inscrever no canal Dicas, críticas Dúvidas E sugestões Né Só avisar Certo? Aí eu fico imaginando Se eu tivesse com uma outra Com a perseguidora Que era no lugar do bombinhas ali Estaria lascado Olha 7k Não dá, né Tem que ter a 160 de novo 189 189 Dá pra pegar aquele 167 lá, hein E daí Tem pouco poder, né Eu acho Olha 159 Deu ruim Hihihi Tem que ser no 160 mesmo Ou nesse daqui também, ó Também é bom, né Se ele fosse tivesse uns bônus Eu acho que vou fazer isso daqui infinitamente Vai ser legal Cadê o 160, né 167, né 167, né 162 Parece que vai chegar perto Aí volta a subir, né Isso eu acho meio foda do jogo Ele poderia dar Ele poderia dar Três opções Mais próximas, né Porque eu não vou pegar Outros aqui Que dá tipo Menor, entendeu Das opções Se eu achei uma opção Menorzinha lá Eu vou naquela 161 Com 7k Você é louco Nossa 9k, mano Meu Deus Olha isso Ah, não dá, né Personagem estranho Ó, 190 167 Eu vou ter que acabar Indo nesse 165 Aí, cara 167 E tal Pô, 160 sumiu Isso aí quando se pensa Assim, pô O personagem Ele realmente é fraco Já que ele sumiu Cara Eu vou nesse daqui Tá Eu acho que vai dar boa Level 28 Você tem que vai morrer fácil O resto tá tudo igual Então Vai ser diferenciado Por um personagem só Bem provável, tá Ó Primeiro dano, cara No tanker Não inflige dano nele, tá Agora Ó, 1700 Já tombou Eu tô ficando de olho Só no dano dela Assim Nossa, mano Não deu cura antes, cara Fodeu tudo Ah, já era Acho que ele deu silence ainda Fodeu tudo Merda, hein Porque bem na hora Que eles foram carregar o poder, mano Mas daí Deu ruim Vamos lá de novo, né Se der boa Deu boa Se não der Fode-se Ó, 161 Era no 170 Alguma coisa 177 Não 167 177, eu acho Ó, 164 Vamos lá Vamos tentar ir por lá Aqui eu não tenho Muita escolha mesmo Mas aquele heróizinho Permissivo lá Acho que Se tu foda em área lá Fodeu com tudo Não tem o que fazer, entendeu Aqui estão todos os graus maiores Grau 4 Dá uma diferença No dano do personagem, cara É muito foda Ó, ela atira primeiro Será que ele tinha um stunzinho Pra parar o Esse beriberi ali, cara Aí já era Porque o que que acontece Tá pegando o dano lá atrás Só que não tá Atingindo certo Ó lá Daí mataram o mesmo Aí lascou Se ela não Se eu não curar aqui Se a primadona não curar Então vai do timing Se não curar Já fodeu tudo Então nessa hora Assim o dano em área Ali, cara Tá muito bacana Só que Não tem, né O dano em área Tá dependendo desse Esquerque Do bombeirinho Aí já era, galera Eu vou ficando por aqui Morrendo de sono Eu vou só verificar aqui Como é que é a vida Do Do Goblin Bomba, cara Por que tal Ou se ele aguentar ali, ó Dois mil e oitocentos Quatrocentos Dedo mágico Porra Dois mil e oitocentos É, cara Um problema aí tem Que não tá durando mesmo, cara Ele durou agora, mas Tá louco Dois mil e oitocentos Dois mil e oitocentos Dois mil e oitocentos Dois mil e oitocentos Cara, dois mil e oitocentos E seis Que ela tá baixa Essa quantidade de vida Dela, hein Só que ela tá Menor, né Ela tem mais Ela tinha que vir pra cá, ó Daí ela vai ganhar Mais vida aqui, ó Mais cento e noventa É, aqui Não, mais cento e noventa Duzentos Mais trezentos Vai ter mais cinco de força Mais trezentos Cara, eu não sei quanto Que dá cada de força, cara Mas já tem mais dez de força Uau A força afeta o PV máximo E a defesa Ah, legal Cara, ela tem mais trezentos Aqui, vai pra dois e quinhentos Eu acho que ela fica com dois e seiscentos Por aí Se ela ficar com o próximo O próximo grau certinho Né Mas tá deixando um pouco a desejar, cara Não é querer falar não Mas realmente Eu acho que tá deixando um pouco ali A Ó, level vinte e dois Level vinte e cinco Level vinte e oito Level dezessete Level trinta e três E E Trinta e cinco Grau quatro Eu acho que Infelizmente Ela vai deixar um pouco a desejar Mesmo O Tanker Karel Que eu tenho Não tenho muito o que fazer mesmo É Eu não sou tão bom Preciso De personagens melhores Falta item Desgraça Aí Se eu pensar Ah, vai dar o item Cara, daí o item não vem Entendeu? Eu foda de tudo E o item não vem Eu nem sei Vai dar PV a mais 150 Mas enfim Eu tô querendo O item pra upar ela Eu tô vendo Esse cara aqui Tá difícil Esse item aqui Que era um dos mais difíceis Que eu já vi Tá pegando Se tenta, tenta, tenta E Não funciona É uma raiva É O VIP aqui Faltam Quatrocentos Amanhã Eu já consigo Um pouquinho Mais de VIP Dava pra gastar aqui Né Eu podia Eu posso ver Se aqui tem alguma coisa Né Porque Vai dar 160 De moeda Mas amanhã Eu acho que eu já passo Cara Eu não vou me estressar Com esse daqui Do VIP agora Porque não tem nada De útil Do VIP Eu acho que eu vou ficando Por aqui Pessoal Gurizada Do Janio Piazada Do Carpeiro Curta Se inscreva No canal Até o próximo Vídeo E falow Só procura Algum lugar Aqui pra Deixar Aqui Comida Ouro Não vou gastar Mais ouro Comida Aqui Sempre vai Durante a madrugada Tem um Presafiado A level 1 Tem que matar A Vespinha Que é a Vespinha Aqui Ataque Nela Os personagens De ataque físico Pra dar uma Alpadinha Nesse Já era Falow Tchau Tchau